Durante a noite da última quinta-feira, o vulcão Turrialba, localizado na Costa Rica, entrou em uma das suas mais poderosas erupções. Por todo o tempo, o vulcão soltou nuvens cinzas e gases sobre a capital San José. O fenômeno chegou a alcançar as cidades que estavam a 50 quilômetros de distância. Imagens de uma emissora de televisão local mostraram cinzas caindo do céu como se fosse neve. Esse vulcanólogo revela que há quatro anos o Turrialba se prepara para entrar em erupção. Mas, dessa vez, uma parede interna se rompeu. Com a queda desse material espesso, os mais finos foram lançados e o vento soprou para a cidade. Alguns moradores chegaram a ser evacuados como forma de precaução. Até o momento, não existem relatos de danos materiais ou feridos. O vulcanólogo alerta que novas erupções ainda podem acontecer. O estudioso explica que essa erupção pode ser apenas um alerta para que outras que virão em níveis maiores. Ele afirma que, caso isso se confirme, possa ser algo prejudicial à economia e à região. O Parque Nacional em torno do vulcão está fechado desde 2010. Na época, o vulcão Turrialba espelhou cinzas e, desde então, está bloqueado por medida de precaução. A última vez que o vulcão espeliu lava foi em 1863. Chegámos a P daughter-in-M demoler. Chegámos a PQ. Chegámos a P Conseguiça o Papyr.